Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo que muita gente já tinha me pedido sobre um tema que várias pessoas me perguntam que são pincéis de maquiagem Então eu vou mostrar todos os que eu tenho e quais eu acho que são assim, must have que você precisa ter pra fazer uma maquiagem assim, bonita mas sem precisar gastar muito e o básico assim, como você monta um kit básico de pincéis de maquiagem Então se você quer saber do que eu tô falando se você quer montar os seus estudos de maquiagem saber quais os pincéis que eu uso pra fazer as minhas makes é só continuar assistindo esse vídeo Bom gente, eu vou começar mostrando onde eu guardo meus pincéis de maquiagem que é nessa caixinha aqui é uma caixinha de couro que é dividida em quatro partes uma, duas, três, quatro e eu guardo todos os meus pincéis aqui como vocês podem ver não é tanto quanto as pessoas acham porque as pessoas acham que eu tenho um milhão de pincéis só que não é verdade e ninguém precisa ter um milhão de pincéis ao menos que você seja maquiador ou maquiadora caso contrário, gente, não tem necessidade de ter muito pincel o importante é ter o básico que você consegue se virar consegue fazer uma coisa bonita e bem feita com eles e vários pincéis dá pra usar tipo, com mais de uma função então eu vou mostrar pra vocês quais são os meus e eu vou citando quais eu acho tipo, legal vocês terem assim vocês vão ver que os meus pincéis não são caros, tá bom? são tudo de marcas populares porque, pra falar a verdade eu acho legal ter pincel caro só que eu ainda não tive essa coragem de pagar de 60 até 200 reais num pincel de maquiagem, gente até porque pincel é uma coisa que vai durar pra sempre, sabe? tipo, ela dura um período de tempo só e eu acho que hoje no mercado existem muitos pincéis muito bons que fazem o trabalho de um pincel caro talvez não seja tão perfeito assim mas que fazem o trabalho substituem muito bem um pincel caro então vocês vão ver que os meus pincéis são de marcas populares que vocês acham em loja de cosméticos em farmácia, etc caso vocês queiram saber esse meu estojinho de couro aqui ele é da Top Stock eu comprei lá e eu acho ele lindo porque eu amo cores discretas assim, esse aqui é de couro eu amo couro eu amo coisas assim, bem discretinhas então eu sou apaixonada por esse aqui e como ele é dividido em quatro partes eu consigo dividir bem os meus pincéis assim então vamos começar com os de pele, tá gente? de base eu tenho quatro pincéis e eu vou falar de cada um deles esse aqui é da Beliz é língua de gato, ó esse foi um dos primeiros pincéis pra base que eu usei e eu gosto muito dele só que como foi o primeiro assim, foi aquela coisa de primeiro amor ele espalha bem a textura dele é muito boa eu acho ele um bom pincel só que eu quase não tenho usado ele por que eu quase não tenho usado? porque eu acho que a cobertura dele fica um pouco pesada às vezes ele deixa um pouco marcado se você passa assim você consegue ver um pouco a marca do pincel que espalhou, sabe? então eu tenho usado pouco ele, eu não tenho usado tanto eu gosto dele pra passar corretivo em alguns lugares quando eu quero iluminar eu marco aqui aqui assim testa eu marco com esse pincel porque ele é grande então ele consegue pegar bastante lugar eu tenho esse Duo Fiber da Macrylan que foi o meu segundo pincel assim, que eu gostei muito de base ele é muito bom, gente eu usei ele por muito tempo eu gosto demais desse pincel aqui ele é um dos meus preferidos pra base ele espalha super bem a cobertura dele é natural não fica pesado e ele é grande como vocês podem ver ele é assim e ele é grandão ele é bem gordinho e um segredo que eu tenho pra passar base com ele quando eu quero uma cobertura um pouco mais forte eu pego sabe aqueles elastiquinhos de cabelo bem pequenininhos, pretinhos? e eu amarro aqui o que ele vai fazer? vai fazer assim, ó vai deixar aqui pequenininho então na hora de passar a cobertura vai ficar um pouco mais alta então se eu quero a cobertura um pouco mais natural eu deixo ele assim espalho com ele bem grandão se eu quero uma cobertura um pouco mais alta eu vou colocar a xuxinha aqui e vou espalhar ele espalha muito bem e eu gosto muito desse pincel ele é da Macrylan, tá gente? baratinho também se eu não me engano eu paguei uns 12 reais outro duo fiber da Macrylan que eu tenho é o W109 ele é assim ele é um pouquinho menor como o que eu acabei de mostrar ele é novo o pessoal eu tô na moda em portes me viu agora faz pouco tempo e eu ainda estou não vamos dizer aprendendo a usar ele mas eu já tô me acostumando com ele ele é bom também a diferença dele e do outro da Macrylan é que eu acho que esse daqui esse daqui tem as cerdas um pouco mais finas então eu gosto dele pra esfumar alguma coisa por exemplo fiz a minha iluminação ou o meu contorno ficou muito marcado eu venho e esfumo com ele eu uso ele pra esfumar alguma coisa que ficou muito marcada iluminação e contorno na testa ele é muito bom mas ele também é muito bom pra base e eu gosto demais desse pincel aqui também tô gostando bastante esse pincel que eu tenho usado bastante é esse daqui é um Flat Kabuki ele é um kabuki como vocês podem ver ele não é um duo fiber ele é mais durinho ó ele é assim e ele é gordinho também eu comprei esse daqui lá em Miami ele é da Klairs eu comprei na Klairs mesmo eu comprei eu confesso que eu me arrependi bastante, bastante eu não gostei eu não achava que ele espalhava bem enfim eu não gostei mas eu acho que eu tava usando ele errado eu queria espalhar ele assim e esse daqui o Kabuki ele é bom pra você passar assim ó depositando eu tenho usado muito eu estou usando a base com ele agora eu passei minha base com ele eu passei uma base de cobertura leve e a cobertura fica muito boa porque isso aqui eu acho que ele potencializa a cobertura você passa assim ele cobre bastante pra corretivo eu tenho dois pincéis eu tenho esse mini linguinha de gato aqui que é da Macrylan se tinha número gente apagou mas é esse daqui língua de gato de aplicar de aplicar gente nossa meu Deus do céu desculpa de aplicar corretivo é esse daqui é o tradicional e eu tenho esse Kabuki cônico aqui é o B116 da Macrylan também gente observem que bastante os meus pincéis são da Macrylan porque eu gosto muito esse daqui que acompanha o canal está careca de ver ele porque eu passo muito ele eu uso ele pra passar o meu iluminador eu uso ele pra marcar o meu contorno em todos os lugares então eu uso bastante esse pincel aqui gente muito ele é tipo salvador da minha pátria porque ele é muito bom eu uso ele absurdamente todos os dias e ele eu não uso assim pra espalhar o corretivo eu uso pra passar sabe eu sempre espalho ou com o dedo ou com essa essa esponjinha aqui também que é aquela de farmácia mesmo que você compra e eu uso ela pra espalhar o meu corretivo iluminador principalmente eu uso ela em todos esses lugares que eu estou demonstrando agora passo com esse pincel aqui e espalho com esse daqui entenderam? já o meu contorno principalmente daqui eu passo com esse daqui eu pego na paleta o meu corretivo marrom e eu marco aqui e com ele mesmo eu esfumo porque ele deixa marcadinho só que esfumado ao mesmo tempo e ele tem esse formato que ajuda muito a esfumar bem então eu gosto bastante dele desse daqui então de corretivo gente ter uma esponjinha dessa aqui é legal porque com ela dá pra passar base dá pra espalhar o corretivo dá pra fazer várias coisas esse daqui também gente essa esponjinha é super baratinha esse pincel linguinha de gato aqui também ele é super baratex é tipo uns 5 reais essa daqui também você encontra por uns 5 reais e dá pra fazer muita coisa com esses dois aqui agora de pó eu só tenho um pincel que é esse meu daqui olha ele é da Marco Boni ele não tem nome porque eu tenho ele há bastante tempo já e eu uso ele pra passar pó ele é muito bom porque ele é gordão assim então ele não fica tipo concentrado o pó num lugar só e eu uso ele pra passar bronzeador também pra dar uma esfumadinha no bronzeado aqui assim dos lados aqui então eu uso ele principalmente pra bronzeador e para o pó blush e contorno eu uso o W102 eu acho que é o W102 da Macrylan que é esse daqui esse pincel que é esse pincel chanfradinho assim olha e ele é muito bom gente pra passar blush contorno aqui eu uso bastante ele principalmente nessa área aqui e esse daqui é da quem disse Berenice e ele é muito bom pro blush gente eu gosto muito dele principalmente pra passar aqui na área do do contorno do maxilar na testa ele esfuma super bem porque as cerdas dele são bem levinhas gente são bem levinhas mesmo então você consegue passar o bronzeador o blush sem que fique marcado esse daqui já é mais durinho então ele deixa um pouquinho mais marcado então entre os dois eu recomendo o da quem disse Berenice porque com ele você consegue fazer o contorno assim em pó esfumar trazer até bem pra cá e passar o blush e passar contorno também em todos os outros lugares o rosto então isso daqui é muito bom é um dos que eu recomendo super sobrancelha eu uso W104 que é esse chanfradinho aqui esse chanfradinho aqui da Macrylan ele é maravilhoso pra sobrancelha gente ele é bem firminho então ele consegue deixar a sobrancelha bem bonita assim eu amo ele eu uso ele muito esse pincel aqui gente ele é super baratex e eu tenho dois dele porque eu uso ele para sobrancelha e para delineado mas eu já vou mostrar pra vocês o delineado outra coisa que eu uso para sobrancelha eu tenho certeza absoluta que vocês tem em casa se vocês não tem vocês precisam ter é uma escova de dente gente você não precisa comprar aquele pincel de sobrancelha você pode usar uma escova de dente porque escova de dente é perfeito pra pentear a sobrancelha gente é muito bom então reserve uma escova de dente pra você usar na sua sobrancelha a minha já está até pretinha estão vendo de tanto que eu pentei a minha sobrancelha com ela ela é muito bom ela é um pouquinho mais durinha sabe ela não é muito molinha ela é daquelas um pouco mais durinhas que eu uso pra essa função mesmo para o olho eu tenho alguns e eu já vou mostrar pra vocês cada um deles eu vou começar com esse que eu amo que é o meu de esfumar o número 18 da Dylos gente esse pincel aqui ele é muito bom eu amo ele ele é ótimo porque ele é bem macio e bem levinho pra esfumar o côncavo esfumar todo tipo de sombra eu inclusive quero outro dele porque eu só tenho um desse e eu uso muito então as vezes eu quero usar ele tá sujo com outra cor então eu preciso achar outro desse daqui porque ele é fantástico gente e é Dylos também vocês podem ver que todos os pincéis que eu tô falando são pincéis super acessíveis é um dos pincéis muito importantes pra ter pro olho porque esse é aquele que vai você vai passar sombra e ele não vai deixar que fique aquela divisão tipo super marcado sabe esse é aquele que você vai esfumar e vai dar o efeito degradê vai dar o efeito mais discreto então é muito importante ter um pincel desse daqui outro de esfumar que eu estou amando é o W905 da Macrylan também a diferença dele com o outro é que esse daqui gente não sei se vocês conseguem ver mas ele é bem mais fininho ele é bem mais durinho também e ele é ótimo pra você marcar o côncavo gente bem aqui porque ele é mais fininho ele é tipo um pincel lápis eu compararia ele com um pincel lápis só que de esfumar então ele é muito bom ele é ótimo pra marcar o côncavo pra fazer esfumadinho aqui no cantinho do olho eu comprei ele há pouco tempo e eu estou usando ele demais gente ele é muito bom pra fazer esfumado um pouquinho mais marcadinho sabe outro pincel lápis que eu tenho é o número 16 da Dylos é esse daqui ó ele é um pincel lápis gente ele é bem durinho ele é ótimo pra você esfumar um delineado esfumar aqui embaixo deixar o olho um pouquinho mais marcadinho aqui embaixo eu uso ele bastante pra isso pra esfumar o lápis de olho pra passar uma sombra bem mais pontual em algum lugar bem em algum cantinho ele é muito bom pra isso gente esse daqui não é um must have mas se você tiver ele é bom porque ele ajuda bastante na hora de fazer alguma coisa mais certinha mais delicadinha no olho e ele é baratinho também da Dylos deve custar uns 6 reais eu acho tem esse pincel aqui da Marco Boni pra aplicar sombra ele é muito bom eu gosto dele eu geralmente uso ele pra iluminar aqui no centro do olho pra iluminar abaixo da sobrancelha eu uso ele bastante ele é muito bom é aquele clássico de aplicar sombra sabe tipo não tem segredo esse pincel pra sombra também eu tenho esse W903 da Macrylan que é esse chanfrado só que gordinho e fofinho assim só que ele é chanfradinho ele é ótimo pra aplicar sombra na pálpebra inteira gente porque como ele é grande você aplica rapidinho a sombra na toda a pálpebra ele é muito bom eu gosto dele também não é um must mas se você puder ter ele é muito legal eu gosto bastante dele porque ele é bem fofinho então ele aplica a sombra super bem esse aqui é o B105 da Macrylan também ele é um linguinha de gato pra sombra eu gosto desse pincel aqui pra sombra cremosa porque como ele é linguinha de gato assim ó ele é muito bom pra sombra cremosa então pra sombra em pó ele é boa mas pra sombra cremosa esse daqui é um muito bom pra delineado eu tenho dois gente eu tenho aquele lá da Macrylan que é o W104 que eu já disse que é o que eu uso pra sobrancelha só que esse daqui eu uso pra delineado gente ele é muito bom porque ele é chanfradinho então com ele você consegue fazer o delineado bem simplesinho principalmente aqui o pezinho do gatinho porque como ele é chanfrado o pezinho aqui ó o puxadinho do gatinho sai mais fácil então eu uso muito eu uso principalmente ele pra fazer o meu delineado e eu tenho um outro que eu comprei na Forever 21 lá de Miami e ele é bem durinho gente ele é pra delineador eu tentei mostrar mais perto só que ele não foca mas ele é bem durinho assim ele é tipo um pincel linguinha de gato durinho então o bom dele pro delineado é que ele dá muita precisão gente ele dá mais segurança porque não é aquele que as cerdas elas vão abrir assim e vai correr o risco de você errar ele é bem durinho então você consegue fazer o delineado bem marcadinho sabe para os lábios eu tenho esse daqui da Marco Boni que é aquele clássico gente de aplicar batom eu só tenho um dele então eu uso e lavo uso e lavo mas ele é muito bom pra aplicar batom principalmente fazer o contorninho da boca assim porque ele é bem firminho então gente eu mostrei todos os meus pincéis pra vocês como vocês viram não são muitos e nenhum deles é tipo assim super caro de uma marca super cara são todos assim que você acha em farmácia loja de cosméticos e outra um kit assim de pincéis eu não montei eles num dia só fui e comprei de uma vez é assim compra um num dia compra outro no outro quando você ver gente vocês já vão estar com uma coleção de pincéis porque comprar pincel é uma coisa gente vocês vão viciar eu vou comprar maquiagem ou comprar qualquer coisa você vicia mas esses foram os meus e eu espero que vocês tenham gostado eu mostrei pra vocês também aqueles que eu acho legal vocês terem mas vocês escolhem vocês vejam o que vocês acham que é melhor pra vocês pras necessidades de vocês entendeu e se vocês tiverem qualquer dúvida vocês podem comentar aqui embaixo dúvida de pincel de onde comprar de que marca compra enfim vocês podem comentar aqui que eu respondo tá bom e eu espero de verdade que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de curtir comentar compartilhar fazerem tudo que vocês têm direito de fazer tá bom então um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau